Olá amigo internauta, aqui é o padre Adriano Zandoná da Canção Nova e estou passando para partilhar com você a alegria do novo programa que nós vamos começar, que eu irei apresentar pela TV Canção Nova a estreia está marcada para o dia 2 de junho é o programa para ser feliz, que vai entrar ao ar todas as quintas-feiras ao meio-dia como o nome já diz, esse é um programa para cima um programa para trazer gotas de esperança para o teu vida, para o teu coração, para o teu olhar nesse programa nós vamos refletir sobre as realidades que podem em Deus nos tornar pessoas mais felizes é fato que todos nós lidamos com problemas, com perdas, com dificuldades quem sabe você agora me ouvindo, me acompanhando esteja vivendo situação de desprego, crise familiar, matrimonial ou quem sabe tristezas, a perda de alguém mas gente, não é por causa dessas coisas que a gente não pode ser feliz ao contrário, Deus está conosco e Ele quer nos ensinar a ser felizes mesmo diante desses desafios cotidianos que a vida nos apresenta então vamos lá, vamos acreditar e receber de Deus essa sabedoria para enfrentar cada desafio e para de fato sermos felizes estreia dia 2 de junho, todas as quintas ao meio-dia ao vivo pela TV Canção Nova o programa para ser feliz comigo o padre Adriano Zandoná conto desde já com a sua sintonia e até a próxima